Fundada em 1850, Blumenau tem fortes influências na arquitetura europeia. A cidade é a terceira mais populosa de Santa Catarina e tem uma agenda cultural importante, com destaque para Ortobefest, a segunda maior festa da cerveja do mundo. O turismo em Blumenau é uma ferramenta importante de desenvolvimento econômico, representa um PIB importante na cidade, cerca de 15% da nossa economia de serviços já passa na área de serviços e a gente tem buscado profissionalizar Blumenau cada vez mais na captação de feiras e de eventos. E com tanta tradição veio o reconhecimento. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que dá à cidade de Blumenau o título de capital nacional da cerveja. Ela impulsiona dois segmentos importantes da economia. Primeiro, uma nova cadeia produtiva que surge no Brasil pelas mãos da paixão da micro e pequena empresa da produção da cerveja artesanal. E com certeza, grande parceira do outro braço da economia, que junto com a Ortobefest vai ajudar a construir cada vez mais este setor, que é um setor que orgulha o povo de Santa Catarina, que são as festas de Santa Catarina. Durante a cerimônia de sanção da lei, o presidente Michel Temer destacou o papel da cidade na economia de Santa Catarina e do Brasil. Nós precisamos muito disso, né? Nós precisamos dessa produção industrial acentuada, nós precisamos do turismo. Nós sabemos que Blumenau também é um centro turístico extraordinário, especialmente agora quando a economia começa a respirar, né? Nós temos os primeiros sintomas desta respiração, com a inflação caindo sensivelmente, com os juros caindo sensivelmente, com a retomada, ainda que lenta, da economia. Eu penso que este momento há de ser um momento de celebração. Celebração, por meio de Blumenau, do que está sendo o Brasil a partir de agora.